Bom dia, pessoal! Aí o Ricardo, eu não sei, me desculpe, eu tenho estudado muito. Aí o Sam, você gosta do seu curso? Aí o Ricardo, sim, é realmente bom, ótimo, mas eu tenho que estudar francês, espanhol, além do inglês. O Sam, pobre de você, mas adivinhe só, eu tenho grandes notícias pra você. O Sam falando com o Ricardo, aí o Ricardo, o que é? What is this? Aí o Sam, no, have to guess, não, você tem que adivinhar. Aí o Ricardo, you got it, Harvard. Você vai pra Harvard. Aí o Sam, I don't want to Harvard. Eu não vou para Harvard. Aí o Ricardo, well, you got it in Brown University. Então você vai pra Universidade de Brown. Aí o Sam, my news has nothing to do with college, silly. Minhas notícias não tem nada a ver com faculdade, bobinha. Aí o Ricardo, oh, I give up, tell me. Oh, eu desisto, me diga. Aí o Sam, my mommy is going to have a baby. Minha mãe irá ter um bebê. Aí o Ricardo, oh, you may adopt a baby. Você quer dizer, adotou, adotar um bebê. Aí o Sam, no, she's pregnant after 16 years. Não, ela está grávida depois de 16 anos. I'm not going to be a only child anymore. Eu não serei filho único mais. Aí o Ricardo. Oh, this is a big news. Are you excited? Oh, isso aí é grande notícia. Você está animada? Aí o Sam. Yes and no. Sim, não. I can't imagine having a brother or sister. Sim, não. Eu não consigo imaginar ter um irmão ou irmã. I don't really know. What do you think? Eu não sei o que pensar. Na questão 1, está perguntando. What's your character been doing lately? Então, o que o Ricardo tem feito ultimamente? Na questão 2, quais línguas Ricardo tem que dar além do inglês, de acordo com o texto? Questão 3, a notícia de Samantha tem alguma coisa a ver com a faculdade, de acordo com o texto? What's the new? Quais são as novidades, né? Quais as novidades, de acordo com o texto? Vocês vão analisar aí, de acordo com o texto. Questão 5, é correlacionar as questões, as expressões com o seu significado. Por exemplo, eu não entendo inglês. Como que ficaria? A gente fala, I don't understand, né? E assim por diante. Com licença, eu posso beber água em inglês. Na questão 6, as pessoas celebram Thanksgiving, que é o dia de ação de graça, né? Então, aqui eu quero saber por que as pessoas celebram o dia de ação de graça. Para quem não sabe, o dia de ação de graça é celebrado na última quinta-feira de novembro, né? E tem um papel principal, Thanksgiving. O próprio nome, thanks, ele quer dizer o quê? Obrigado, ou seja, agradecer. E quais são os pratos principais, de acordo com a tradição do Thanksgiving Day, que acontece nos Estados Unidos. Questão 7, você vai completar a expressão que está no imperativo, ou seja, que dá uma ordem, que expressa um pedido, um desejo. E aí, de acordo com a imagem aqui do cachorrinho com o fome. O que a expressão indica? Sit the dog, feed the dog, walk the dog, ou take the dog, de acordo com a imagem aqui. Questão 8, indica uma habilidade. My sister, play tennis now. Então, o que poderia ser verbo aqui? Can't, could, will, can't, or would. Então, lembrando que está no presente, então você tem que colocar o verbo no presente. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, em alguma questão, pode entrar, ok? You got it, vocês conseguem. E eu confio em vocês. Bye, bye.